A retirada dos trailers fixos de praças em Aracatuba deve terminar nas próximas semanas. Mas muitos comerciantes ainda não sabem o que vão fazer. A prefeitura pretende implantar um projeto. O objetivo é padronizar o comércio nas praças. Por outro lado, tem gente esperando decisão na justiça para continuar do jeito que sempre foi. Já são 10 anos trabalhando neste trailer em uma praça de Aracatuba. Marco ainda não foi notificado pela prefeitura para retirar a estrutura do local. Mas sabe que o aviso vai chegar logo. Só que ainda não decidiu o que vai fazer quando o trailer for retirado. Oito funcionários que trabalham aqui comigo. Eu vou fazer o que? Não tenho serviço de Aracatuba. E aí o que acontece com eles? Eles vão ficar desempregados. E todos eles têm filho e mulher. E outra coisa, eles não vêm aqui com a praça aqui. Quando tiram o trailer daqui, vai ficar tudo vazio. O que vai acontecer? Vai virar ponto de droga e de mendigo. Desde 2014, o Ministério Público pediu que a prefeitura regularizasse a situação dos trailers fixos em Praça de Aracatuba. A promotoria alega que o comércio em espaços públicos, como as praças, são irregulares e que apenas vendedores ambulantes podem trabalhar nesses locais. Este ano, a prefeitura decidiu iniciar a retirada dos trailers das praças. Após a notificação, o proprietário tem 10 dias para retirar a estrutura do local. Se o prazo não for respeitado, funcionários da prefeitura retiram os trailers. Até o final de agosto, o total de 87 unidades devem ser retiradas. Depois disso, a prefeitura vai implantar um projeto que padroniza a estrutura de comércio nas praças da cidade. No lugar dos trailers, vão existir quiosques e os donos desses espaços vão ser definidos por meio de uma licitação. De acordo com o secretário municipal da Fazenda, para participar do processo licitatório, é preciso seguir alguns critérios. Ninguém tem direito adquirido, porque eles estavam, estão em áreas públicas. O processo licitatório vai todo mundo ter o mesmo direito. Claro que a gente pensa em colocar algumas regras, como por exemplo, quem nunca foi vendedor ambulante, começar agora para ter a concessão, não vai ser concedido. Vai precisar, por exemplo, cuidar da praça, cuidar daquela área, cuidar do banheiro. Nem todos os donos de trailers fixos hoje vão conseguir entrar no processo licitatório. É que a prefeitura de Arasatuba vai disponibilizar 22 pontos. A única saída para quem quer continuar no ramo é trabalhar como ambulante. No tempo aí, eles já vão se diluir. Nós sabemos de alguns que estão esperando só essa notificação para poder ir para outras áreas, que eles já alugaram, por exemplo, lá perto do seu negócio, já alugou um imóvel e vai partir para lá. Então, acho que, por enquanto, nesses 22 pontos que nós estamos montando esse processo para o processo licitatório, acho que vai dar para adequar aqueles que querem ir para a praça e querem investir lá na praça. Acho que vai acomodar todo mundo. Se a gente ver que falta quantidades desses lugares para concessão, falta quem quer, a gente pode abrir mais algumas outras vagas, com certeza. Mas existem regras para todos, então tem que seguir as regras. Mesmo aquele que tem licença de ambulante, ele precisa ter todas as questões de higiene, seguir e tudo mais. Ter também a licença de ambulante do município e aí ele tem que ser móvel, tirar e voltar para casa todo dia. De acordo com o projeto da prefeitura, os quiosques devem ter cerca de 60 metros quadrados. A prefeitura estima que o valor para construir a estrutura ultrapassa os 80 mil reais. Para o dono de um trailer, que custou muito menos, fica inviável entrar na disputa pelo quiosque. Quem vai ganhar 80 mil reais para construir um trailer, um quiosque? Em junho deste ano, a briga entre a prefeitura de Arassatuba e os donos de trailers teve a primeira reviravolta. Esta comerciante conseguiu uma liminar na justiça para ficar na praça onde vende cachorro-quente há mais de 30 anos. Uma luz no fim do túnel para outros comerciantes. Este advogado cuida de nove casos como este que tramitam na justiça. Ele afirma que uma lei federal está a favor dos comerciantes e que é falta de bom senso por parte da prefeitura de Arassatuba em relação ao pedido do Ministério Público. Não é simples você tirar uma família de 30, 32 anos que está trabalhando no local, que mantém toda uma cadeia, porque não são só os empregos diretos, são os indiretos. E tirando esse pessoal sem ainda nem ter um projeto de quando vai começar, de quando vai ser construído, de quando vai colocar em prática, seria mais fácil fazer um cronograma para depois haver desocupação. Então, vamos lá.